Essa já tem que gravar, mas eu vou gravar de novo É isso aí, provou! Vem com as cabeças, meu velho, cinza! Bota que tá no face! É isso aí, provou! Cai, mas cai bonito! Tudo legal com a perna, vô! Tem que meter o Graia, senão não dá! E agora? Aí faltou a F! O peso da F! O motor da 250! Tira dela aí! F! 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 F!